Hockenheim, circuito completo, 12 voltas, uma entrada no box, o bom que esse circuito aqui é bem rápido né, então não vai tomar muito tempo nosso não, eu vou de Lamborghini Super, vou largar lá no fundão, cara, eu acho que eu vou entrar no box na primeira volta, porque se eu ficar tentando ultrapassar a galera na primeira volta, não vai dar né, é força né, se fosse um, não sei né, eu vejo os vídeos de Gran Turismo, o pessoal é mais de boa Agora o Forza 7 aqui, os cara, é só tem Grojan aqui e Magnussen, e tem essa né, se os cara não me matar na primeira curva né Me mataram né, velho Esse cara é doente desse jogo aqui mano, doente O que é isso? O controle escorregou velho, o analógico escorregou do dedo, nossa velho, não tem gripe nesse controle aqui não, essa bosta Vai lá Zé, vai Zé E aí E aí E aí E aí E aí e três anos para mano esse trem aqui o gripe dele é muito ruim aí eu tô da hora o dedo escorrega cara e obra bem velho os cara é os cara é roda né mano nossa os cara é muito roda dura nesse jogo velho e meu Deus do céu freia antes cara E aí Agora eu respondo aí, viu, gente? Sabe o que aquele cara tentou fazer, né? Tentou me matar. Esse aqui é o retardado que bateu no meu carro lá no começo da corrida. Esse zebra é terrível. Tá bom. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase que eu estrago o motor, se não tiver estragado, né? Tá na hora. Vamos lá. 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 Vamos lá.